Excelentíssimo embaixador Sérgio Franca Danese, excelentíssimo embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, excelentíssimo embaixador Sérgio Moreira Lima, embaixador José Humberto de Brito Cruz, excelentíssimo senhor Claudionor Barros, demais autoridades e representantes da comunidade brasileira no exterior aqui presentes. Em primeiro lugar, manifesto a minha satisfação em ver, participar e colaborar com a realização de algo que nasceu no coração de mulheres voluntárias da nossa diáspora, com o anseio que se traduziu em proposição numa das conferências brasileiras do mundo. Hoje tenho o privilégio de ver materializar-se junto com todos vocês aqui presentes o que, outrora, não muito distante no tempo, figurava entre as utopias dos expatriados, algo que sucumbia diante do desdém de quem achava que jamais nos reuniríamos consensualmente em torno deste tema. Aquela proposição singela, mas convicta, desencadeou sinergias que precisam ser evidenciadas. Um órgão do Poder Executivo do governo brasileiro abriu portas para sonhadores e, assim, os gritos abafados das vítimas de violência se farão ouvir nesta sala. O silêncio do que jazem nas garras humilhantes da discriminação será percebido e as dores que brotam dos abusos serão contempladas. Ao Ministério das Relações Exteriores, em especial aos que acima mencionei no prólogo deste discurso, deixo num lapso a formalidade para honrar o Danese, o Carlos Alberto, a Luísa, Sheila, Felipe, o Amintas, o Aloysio, enfim, esta equipe que, sem temor, chamo pelo primeiro nome e me abstenho dos títulos para, assim, deixar evidente a humanidade deles ao batalhar por nós junto ao Ministério que servem para a realização desta conferência. Ao CRBE e, especificamente, sua coordenação temática de número um na pessoa da colega Maria Badetti, cabe o meu agradecimento pela colaboração na realização desta conferência. Aos que atenderam o convite para trazer sua contribuição, aos órgãos parceiros aqui presentes, minha gratidão. Aos colegas mais próximos de mim, Miguel e Marcos, um íntimo muito obrigado pelo apoio, companheirismo e cumplicidade. Ser cúmplice de boas intenções e ter compromisso com a responsabilidade que dividimos me faz ser grata e não me permite omitir tal menção. Como quem gosta dos seus sonhos, proponho a perpetuação deles noite adentro, junto às trevas do mundo que continuará fazendo suas vítimas. Prosseguimos sonhando depois que tudo isso acabar e, já que o sonho agora se pode apalpar, firmemo-nos às raízes desta boa árvore através da implementação dos resultados das nossas discussões. Ao falar de implementações, menciono novamente os órgãos parceiros e o próprio MRE, agora em tom instigante. Aqui prestem atenção, bastante atenção, não nas letras que compõem nossos documentos, mas no espírito que se verá nas manifestações. Tais manifestações são resultados da vivência de seres humanos extremamente sensíveis às questões do gênero. Para ser bem direta, preciso dizer que nós esperamos, sinceramente, que os senhores se sensibilizem. Finalizando, destaco um privilégio ainda maior, o de ver que as nossas bandeiras estão abaixadas, que não estamos nesta sala em marcha, que uníssemos queremos que da indiferença surja a sensibilidade, que as nossas propostas manifestem-se com proatividade e não somente em tom de protesto. Em tempo em que a intolerância é atônica e a guerra dos conceitos baixou o nível a ponto de não se enxergar mais os seres humanos, destacamos que estamos aqui livres para tratar de necessidades humanas e não institucionais, de duras realidades e não de confortáveis posicionamentos. Muito obrigada.